Oi gente, estou aqui na nossa sede do São Paulo da Sorte, é dia de receber os ganhadores do último domingo e olha só, o quarto prêmio foi dividido para três sortudos e um deles comprou pela internet o aplicativo eu vou bater um papo com ele, é o Carlos Henrique de Souza da Vila Suzana, vem comigo está levando 79 mil reais para casa, seu Carlos estou muito bom, vem na hora certa, pode comprar e ter que confiar que dá certo eu ganhei no São Paulo da Sorte, 79 mil bora conhecer agora os outros ganhadores que dividiram o prêmio Seu Brasil Frascoli, lá da Vila Itaim, está levando também 79 mil reais chegou numa hora boa aí, seu Brasil na hora certa seu Brasil, a gente vai dar um pulinho lá onde o senhor comprou o título premiado do senhor e eu estou aqui do ladinho do José Nildo Leonor da Silva queria que você passasse o endereço para todo mundo comprar aqui com vocês Avenida Itaim, número 225, Vila Itaim, Bazar de Silva das mãos de Kezia Mendes, nosso assistente da Sorte, José Nildo Marlene é de vocês, parabéns e agora tem São Paulo da Sorte Flash também, de segunda a sábado o pessoal já está procurando aqui também, São Paulo da Sorte Flash? já, já estão procurando, vendendo bastante também pra quem tem pressa de mudança de vida, tem São Paulo da Sorte Flash aqui também eu ganhei o São Paulo da Sorte uuuuuh Maria das Graças Ferreira dos Santos, chegou numa boa hora? ótima hora vou investir e depois, uma vez eu compro um carro diria pra todo mundo começar a comprar vamos conhecer esse revendedor da sorte aí, ó daqui saiu o título premiado pra Maria das Graças passa o endereço pra todo mundo comprar com você Rua Aricanga, esquina com a Índia dos Ratones, 931 vale presente nas mãos de Kezia Mendes, agora vai pro Luiz Augusto, parabéns Luiz obrigado, obrigado São Paulo da Sorte sua felicidade é aqui é aqui